Ah Isso me lembra de lembranças Sentiu hidrana, olha o cheiro agora É para todos os meus alunos no exército Eu vou fazer um teste, dê licença, peraí Já saiu batendo o carro Mano de Salaritro Ele já está com o turbo, tá ligado? Deixa eu ver quanto de dinheiro eu tenho mano Para poder investir em 1k de novo 897 mil Entendi, mas eu te dei um beijo naquele dia que você falou que não gostou Mas aquele lá foi mesmo, não foi do nada Sim, mas um beijo roubado fica para sempre, né? Não, que nem, olha Viu? 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 Ele também Caramba velho Um caiu, um caiu Mataram os atletas Ai beleza, fogo amigo, desgraça Ah Masa foi Que que? Foi fácil demais Corrisei Ah, beleza Então Queria te fazer um pedido Aproveitar aqui esse local Fala aí Quer namorar comigo? Não Por que não? É Pra falar na verdade Eu acabei de passar por uma decepção Então eu vou me afastar desse mundo Mas comigo você não vai se decepcionar Vem homem de Deus Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Chega Encosta, encosta Encosta, beleza Instabiliza Instabiliza, meu Deus Vai dar merda Chame, irmão Vivo ele, o amigo meu Fica de cara, tete a tete Mas colé, né? Polícia se esconde, né? E aí? Mete o dente aí, vacilão Três horas de ação Três horas de ação Vem Isso aí não cola, não Aí é caso de administração É exonerado também Não, corre Vai Nós vem pra uma ação Isso não pode acontecer É impossível Reblocar, reblocar Calma, sua polícia Cidadão de bem Calma Calma, sua polícia Calma Calma, que é isso? Finalizar, finalizar Não foi A gente tava assistindo a série inteira dos moleques na embaixo Não atira Eu me rendo Eu sou invejoso Eu sou invejoso Eu sou invejoso Tá executado Aí, depois a gente saiu Tem um médico no mar Oh, oh, tô trofando Não, 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 não Não, 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 não Vai querer Onde, onde, onde? Onde, onde? É, primeiro furto É possível Queria fazer navio, seu mogolóide Vamos buscar ele Onde é? Vai ficar cansado, hein? Quero ver os pula pegar aqui Caramba, velho Tomei um susto, maluco Que foi isso? Chega, eu me abaixei, velho Achei que eu não queria sair do monitor E vim na minha testa, velho Já não, ó, bem, bicho Tá gostoso no azeite Nossa, velho Esse aí ficou burrado Tá pegando fogo, bicho Caraca, velho Tá pegando fogo, doido Caraca, velho Caraca, velho